É meu povo, olha só, é aqui, é onde, é aqui, tá certo então meu povo, olha só minha gente, até onde, presta atenção, até onde vai a cara de pau do ser humano, as câmeras de segurança de uma loja flagraram, esses camaradas que você vai ver a partir de agora na tela, né, ele roubando um celular, presta atenção, de primeira ele tá ali com a mercadoria, em cima ali do balcão, pá, como quem não quer nada, né, como quem quer alguma coisa, aí ele percebe que o celular, opa, um celular, vou fazer o seguinte, vou ver se é de alguém, vou não, vou ver que é pra mim, isso sim, olha o que ele faz minha gente, coloca desde o início de desejo pro povo ver em casa, como é que é a cara de pau do camarada, o que que acontece, aí já tá o vídeo avançado, ele pega, olha pro lado, olha pro outro, olha pro celular, né, olha pros clientes que estão ali, pros funcionários, aí ele vai começando a alisar o celular, aí ele começa a tocar lá no, fazer o touch screen, né, que é uma palavra em inglês, é touch screen, aí ele pega e começa a tocar no celular, destrava e trava o celular várias vezes, pra quem já tivesse intimidade de celular ali, com o celular ali, aí ele pega, começa a mexer no celular, né, aí vem uma funcionária, se aproxima, ele pega desse celular, aí depois pega o celular de novo, coloca ali entre um, um cartão dele ali, e leva o celular, simples assim, meu povo, é dessa maneira que esses doentes, que esses delinquentes, estão agindo aqui em Manaus, né, aí meu povo, só que o que ele não sabia, é que tudo isso aí, estava sendo filmado, meu povo, né, ele olhou tanto pro lado e pro outro, ir pro celular e esqueceu de olhar pro alto e perceber que havia uma câmera de segurança ali no local, aí eu peço pra você que tá em casa, você consegue identificar esse camarada aí? Então faça o seguinte, entre em contato com o 181, ou entre em contato com o programa Namira, que a gente repassa sua denúncia pras autoridades policiais, né, ainda mais agora com esse equipamento novo aí, meu povo, que não vai faltar motivo pra testar esse tipo de equipamento em camarada vagabundo como esse aí, agora eu peço pra você também, meu povo, você funcionário de estabelecimento, né, eu creio que há uma regra pra quem é lojista, pra quem é comerciante, de que o funcionário não pode estar mexendo no celular no momento do trabalho, certo? Eu acho que tem isso aí, então, e você que não tem no seu estabelecimento essa regra, peça pelo menos para os seus funcionários, e até mesmo você tomar mais cuidado, minha gente, não vamos vacilar pra essa bandidagem não, a gente já tá perdendo muita coisa, a gente tá perdendo muita paz já com essa bandidagem, né, vamos tentar pelo menos aí ficar um pouco mais vigilante, meu povo, fica mais tranquilo aí, pega o celular, guarda no bolso ou na gaveta, pelo amor de Deus, ah, mas tem câmera de segurança, beleza, mas até o camarada ser encontrado, até seu celular ser rastreado, ele já deve estar muito longe, tô certo ou tô errado? Eu acho que eu tô certo, agora faça o seguinte, você que tá em casa, conseguiu identificar esse camarada aí, né, conseguiu se identificar esse carninha de borboleta? Faça o seguinte, entre em contato com o 181, faça a sua denúncia, vamos fazer esse camarada ser preso, né, e eu espero que a lei não possa beneficiar esse bandido aí, porque a camarada só roubou, libera ele, não, não tem essa não, meu amigo, camarada que faz coisa errada, tem que estar atrás das grades, ah, presídio tá lotado, dê um jeito, meu amigo, é pra lá que ele vai sim, porque se ele não quisesse pra um presídio lotado, ele não tava tendo esse tipo de comportamento, beleza? É dessa forma, meu povo, que a gente faz aqui no programa da Mira e exige que seja feito aqui no estado do Amazonas, porque o povo tá cansado já, tá cansado já de ser assaltado, de passar por tanta situação como essa aí, que é uma situação constrangedora, e olha só, policiais da Força Tática prenderam em flagrante um camarada na comunidade do Bariri, ele estava com uma bolsa cheia de entorpecente, minha gente, é, meu povo, tá fácil não. Mandelei Modesto, o homem do sapato azul, traz as informações na tela do Namira. Eram 10 horas da noite da última terça-feira, os chopes, através do rádio, atenção, atenção, Força Tática, prossiga, ocorrência no bairro da Matinha. Onde é que fica a Matinha? O Bariri, o presidente Vargas, o que que tá acontecendo? Facções criminosas estão trocando tiro, pá, pá daqui, pá de lá, e aí a polícia chega no local, Força Tática, com seus abnegados homens, chegaram no local, e o pessoal começou a igual sapo, pula pra cá, pula pra ali, pula pra lá, entra nas casas, invade a casa, debaixo do colchão, debaixo da cama, e tinha gente querendo entrar debaixo do fogão, e o que que acontece? Pega ou não pega, pegaram. Pegaram o Rodrigo Almeida Ferreira, de 25 anos de idade, com ele, os homens da lei encontraram 900 gramas de cocaína, 200 gramas de óxido, 50 gramas de skunk, 239 papelotes de cocaína, uma balança de precisão e um celular. Esse menino não tem passagem pela polícia. Mas vai ter agora. Eu tô aqui com o Tenente Farias, tem mais detalhes a respeito dessa operação. Tenente, quer dizer que o pessoal, todo dia, a Força Tática atende, prende gente, onde é que eles arrumam tanta arma, e como é que é essa situação, garoto novo, 25 anos de idade, já tá preso, né, Tenente? Pois é, né, foi recebido a denúncia, através do CIOPES, né, repassaram a seguinte ocorrência, né, de que tava havendo uma guerra entre facções no Bariri, que inclusive é uma maria bem conhecida pela polícia. As equipes se deslocaram, né, pro referido local, e ao chegarmos lá, vários indivíduos se evadiram, né, e o Rodrigo, ele foi, conseguiu ser capturado. O único que ficou, né? Isso, foi o único que ficou. E agora, o destino dele é cadeia? É, com esse, mais de um quilo que foi apreendido junto com ele, né, com a sua detenção, ele foi conduzido ao primeiro DIP para os procedimentos. O Rodrigo foi apresentado no primeiro distrito integral de polícia, e agora, vai pra cadeia, gente, olha só, polícia está se preparando pra ir pra rua, hein? Presta atenção no serviço, ô vagabundo! Porque, com a Força Tática, bandido não se cria. Por Deus, pelo povo e pelo Amazonas, Força, as imagens são de Shell. Reportagem de Wanderlei, Modesto, o homem dos sapatos azuis. Mostra a polícia, mostra a polícia trabalhando. Para o programa Na Mira. Ei! Modesto, rapaz, eu fiquei assim, novo tenente, né? Novo, né? Isso daí é um exemplo pra vagabundagem. É um exemplo pra vagabundagem. Camarada é novo, mas tá na polícia, prestou concurso e tá onde? Tá do lado certo, protegendo a sociedade. Né? Aí tem vagabundo, que é novo, mas tá na marginalidade, tá na criminalidade, tá fazendo o que não presta. Né? Aí não sabe o risco que corre de ser morto ou de ser preso. Ah, mas é pela família, mano, pela família. Pela família é um escambau, meu amigo. Vai fazer o que presta. Vai fazer o que presta. Se não quiser virar ou estatística, meu amigo, ou se não quiser ficar que nem uma sardinha enlatada no sistema prisional do Amazonas. Mas eu creio que não tá assim, não. Isso é a fantasia da bandidagem. Que a gente tá vendo o trabalho que tá sendo feito pela CEAP. E com certeza aí, meu amigo, não é dessa maneira que tá não, os presídios, tá? Mais um que vai ficar sem incomodar a sociedade. É bom ou não é, meu povo? Eu tenho certeza que é. E olha só, em Parintins, uma parceria entre CETAM e a CEAP está oportunizando a detentos do regime fechado curso na área de pintura. É, e além de redução em suas penas, os detentos receberão certificados profissionais. Tá certo? Que coisa legal, né? Traz pra mim aí essa matéria. Quem é? Rony Belchior, né? Rony Belchior, diretamente da Ilha Tupinambarana. Alô, Luiz. Alô, amigos. É o seguinte, estamos aqui em frente à unidade prisional de Parintins, onde uma ideia muito legal está se concretizando. Isso mesmo. Ao invés de trazer notícias negativas, dessa vez vamos trazer uma notícia muito legal. É que o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas firmou uma parceria com a Secretaria de Administração Penitenciária, CEAP. E está disponibilizando aproximadamente 30 vagas para detentos aqui de Parintins. Nós conversamos com o Álvaro Cerdeira, ele é o diretor da unidade prisional aqui de Parintins, que nos conta detalhes sobre essa iniciativa. E o curso já começou no dia 12 de agosto e vai até o dia 24 de setembro. São 120 horas-aulas e irão receber a certificação através do MEC. E é mais uma oportunidade para que os internos possam ser inseridos, né, ser ressocializados novamente à sociedade. Nós fomos também à unidade do CETAM aqui em Parintins e a diretora acadêmica, Franci Lima, fala da importância dessa parceria e principalmente dessa oportunidade disponibilizada aos detentos em Parintins. E como o CETAM nós estamos abrindo esse espaço, né, levar conhecimento a todos os nossos parceiros e foi uma grande satisfação, né, foi inovador esse ano o CETAM com essa parceria com a CEAP, levando o curso de pintura de obras aos detentos, né, que quando terminarem suas penas, né, cumprirem o seu regime de pena, vão sair de lá qualificados, certificados, né, para serem inseridos ao mercado de trabalho. Volto com você aí no estúdio. Obrigado aí, Rony Belchior, um bom trabalho, né. Palmas para esse trabalho aí, Ricardinho, que com certeza é o que vai acrescentar. Tá dando a oportunidade do camarada, né, sair de lá com o certificado profissional. Meu amigo, você já viu alguma pintura que seja menos de 500 reais, meu amigo? Olha aí, rapaz, que chance para esses camaradas aí. São grandes obras, grandes obras de arte aí que o camarada vai estar aprendendo a fazer. E olha aí, oportunidade financeira de se recuperar. É um belíssimo trabalho de ressocialização. A gente sabe que essa nova administração aí da CEAP está dando certo, né. Vou mandar um abraço lá também para o Marcos Vinícius, que é ele, que está à frente da CEAP. Não é o único trabalho. Nós mostramos aqui, se eu não me engano, a semana passada ou a semana retrasada, o trabalho dos camaradas que estão ali também trabalhando nas estradas, né, que dão acesso à Iranduba. Tem o trabalho também da horta dentro do presídio. Ou seja, meu amigo, só não quer ser recuperado quem não quer, né. Só não quer ser recuperado quem não quer. Agora, meu amigo, você, meu amigo, deixa eu contar uma coisa para você. Sociedade está lhe dando uma nova oportunidade. A polícia está lhe dando uma oportunidade, né. E eu acredito que Deus, né, baixinho? Porque se Deus não quisesse, o camarada já estava finalizado, né. Então, olha só, minha gente. É isso aqui que recupera um preso. É esse tipo de trabalho que faz o camarada pensar duas vezes antes de voltar para o crime. Não é colocando uma tornozeleira eletrônica nele e mandando ele voltar para a sociedade. Não é assim, não. Não é assim, não. É dessa maneira aqui que as coisas acontecem, que a gente consegue mudar alguma coisa aqui no estado do Amazonas e no Brasil como um todo. Não adianta pegar e colocar uma tornozeleira e dizer que o camarada, ah, não, ele resolveu mudar. Não muda não, meu amigo. É dessa maneira, o camarada pagando, pagando pelo que ele fez. Certo? Melhor maneira de pagar pelo que fez? Por ter roubado alguém? Por ter matado alguém? Por ter traficado? Olha só, o camarada está recebendo um certificado profissional, meu povo. Pelo amor de Deus. Quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook. Agora eu te pedi. Vou pedir um negócio para você. Liga para a gente no 3307-3950, final 51 e final 52. E também mande um WhatsApp no nosso 99327-6649. Importantíssima a sua denúncia, meu povo. Eu sei que não está fácil, mas a gente precisa que você diga também para a gente, porque se você trouxer a sua denúncia até o programa na mira, nós com certeza mandaremos uma equipe de reportagem mostrar o que está acontecendo aí na rua da sua casa, na sua cidade, onde você estiver, meu povo. A gente está aqui para prestar serviço e mostrar para você a realidade do Amazonas e também tentar mudá-la. Tá certo, então? E olha só. Ah, é? Tá bom, então. Nós vamos para Itacoatiara. Saímos de Parintins, saímos de Parintins, nós vamos para Itacoatiara agora, com o Ilha Cidade na tela do Namira. É isso mesmo, essa guerra entre facções aqui no município de Itacoatiara deixou mais três vítimas. O Wallace Santos da Silva, esse era conhecido como Zé Pequeno. Foi atingido com vários disparos de armas de fogo no conjunto Poranga, aqui no município de Itacoatiara. Além dele, um homem conhecido como Rodrigo. Foi atingido no bairro Mutirão, na rua 25, com também vários tiros. Além dele, teve mais um terceiro. Esse terceiro é o Luiz Carlos Santos. Ele se encontra aqui no Hospital Zé Mendes Internado. Ele foi baleado no bairro do Jauari. Os bandidos usaram na ação um carro modelo Gol Preto. Esse carro que efetou disparos em vários bairros aqui do município. Essa guerra entre facções já vem tomando conta aqui na cidade. Muitas outras mortes já aconteceram e a polícia procura então por esse carro e por esses bandidos que aterrorizaram aí à noite aqui no município de Itacoatiara. Eu volto para o estúdio. Obrigado aí, William. Cidade de Itacoatiara não está fácil, gente. Tenho amigos em Itacoatiara que contaram para mim que a situação está precária lá na segurança. E não é só na segurança. Mas a cidade está parece uma lua de tão esburacada que está. Eu fico triste porque é próximo de Manaus, região metropolitana, meu povo. Você tem acesso a tudo. Não adianta o camarada pegar e dizer assim Ah, não, é porque o pessoal do asfalto não chega na cidade que é muito... Meu amigo, deixa eu te contar uma coisa. Deixa eu te contar uma coisa. Daí são serviços práticos, fáceis de ser resolvidos. Então está certo? Olha só, um grande abraço para o Itacoatiara que a audiência é muito grande também. Principalmente pelo Facebook. Eu vou para o intervalo. Já, já eu volto e não sai daí, não. Eu vou para o intervalo.